E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel. Hoje a gente vai gravar um videozinho falando sobre o novo herói da atualização 4.2 do VG. É, o herói já foi lançado, foi lançado ontem, ele até saiu por glory por algum tempo, ficou aí por glory. E teve uma galera que conseguiu já comprar esse herói de primeira, eu também comprei, eu já consegui comprar ele. E vou fazer mais tarde um videozinho aí, uma play com esse herói pra dar uma testada nesse herói. Não prometo que a play vai ficar topper, mas eu vou tentar aí o melhor que eu posso, vamos lá. E mesmo esse herói já sendo lançado, a gente vai falar aí um pouco sobre ele. Esse vídeo era pra ter saído antes da atualização, mas infelizmente eu não consegui finalizá-lo antes da ATT do joguinho. Então vamos falar das habilidades aí do Kane. O bônus heróico desse herói é o Pacificador. Nessa habilidade, o revólver de Kane carrega até 6 balas, usando para ataques básicos ou habilidades. Depois que Kane parar de atacar por 2 segundos, ele vai começar a recarregar suas balas, que vão ser mostradas por pontinhos em cima da cabeça dele. Uma vez que todas as balas forem usadas, Kane receberá um pequeno aumento de velocidade. E o ataque básico de Kane causa um 115% de poder de arma quando tá tudo carregado. A habilidade A do Kane é o Triple Tap. Nessa habilidade, o Kane dispara rapidamente no máximo de 3 balas em uma linha reta, causando danos ao inimigo e dando uma pequena redução de velocidade de movimento pra eles. A habilidade B do Kane é mais uma vez. Nessa habilidade, o Kane vai dar uma corrida em direção ao alvo ou a localização ali que você clicar e vai recarregar as balas e as habilidades. A ou a habilidade Ultimate, podendo utilizar essas habilidades imediatamente depois que ele usa a habilidade B. Os ataques básicos vão reduzir a recarga dessa habilidade. Ou seja, quando ele usa a B, mesmo a habilidade A ou a Ultimate estando em cooldown, elas vão poder ser utilizadas novamente. Essa habilidade é muito legal aí pra gente fazer um combo com as 3 habilidades, cara. Ele vai tirar um dano bem grande dos adversários. E a habilidade Ultimate do Kane é Últimos Ritos. Onde o Kane dispara uma bala de longo alcance, penetrando todos os inimigos em seu caminho. Essa bala vai explodir e causar dano ao atingir a sua distância máxima. Inimigos que tiverem uma saúde abaixo de certa quantidade, eles vão ser mortos instantaneamente. Essa habilidade tem um cooldown muito pequeno, cara. Ela tem um dano muito grande e o cooldown dela inicial é 20 segundos e o último cooldown dela é de 16 segundos. E a linha de base de saúde, vamos dizer assim, que é quando ele mata instantaneamente um herói determinado de acordo com a sua vida. Começa com 15%, 20% e 25%. O herói estando abaixo dessa quantidade de saúde, ele vai morrer instantaneamente quando acertada com essa Ultimate. Como eu falei dos combos, o combo muito interessante do Kane é A ou Ultimate, mais a habilidade B, mais A ou Ultimate. E daí, estando com as 3 habilidades livres, você ainda vai sobrar uma e pode usar a próxima. Ou a A ou a Ultimate, dependendo da habilidade que você utilizou anteriormente. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido aí o combo. Se gostaram do videozinho, deixe seu likezinho, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações pra sempre ficar sabendo quando eu posto um videozinho novo no canal. É isso aí, fiquem com Deus, até a próxima, valeu!